Ariane Cândido, que também está ao vivo aqui no Balanço Geral. Nesta segunda-feira, duas pessoas foram indiciadas pela morte de uma idosa no Hospital de Urgência de Goiânia. Aquele caso que a pessoa entrou lá no hospital e tudo mais. Como que ficou? Quem é que foi indiciado nessa história? Muito bom dia, Ariane Cândido. Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Duas pessoas indiciadas, então, neste caso em que uma mulher foi morta, né? Enquanto ali foi manipulada, ela estava usando traqueostomia. Um homem entrou no leito dela, uma pessoa que nunca tinha visto antes a dona Neuza Cândida. Manipulou a traqueostomia dela e o que leva a crer é que essa manipulação levou à morte desta idosa que já estava bastante debilitada. Então, este homem, o Ronaldo, ele foi indiciado e também um segurança do Hugo. Agora a gente vai entender melhor sobre a conclusão desse inquérito com o Raniel Almeida, o delegado responsável por essa investigação. Esses dois que foram indiciados, né? Segurança e Ronaldo. Pelo quê? Muito bom dia a todos. O Ronaldo Nascimento, que já estava preso preventivamente, ele foi indiciado pelo crime de homicídio doloso, homicídio desqualificado, por ter agido através de um meio que dificultou a defesa da ofendida. E o vigilante foi indiciado pelo crime de homicídio culposo. O que aconteceu, né? O que eles fizeram para chegar até esse fim? O Ronaldo, a gente já sabe, mas tem a questão do vigilante. É, ao longo dessas investigações, um fator que nos chamou a atenção é de que forma que esse investigado, sem ser acompanhante da idosa, conseguiria ter entrado ali naquele espaço restrito do Hugo. O Hugo foi solícito, nos auxiliou durante essas investigações, cedeu todas as imagens de câmeras de segurança, foram mais de cinco horas de câmeras de segurança analisadas, e isso aí comprovou que esse vigilante, que estava ali naquela posição justamente de fiscalizar a parte aberta ao público da parte restrita, ele falhou procedimentalmente, autorizou a entrada do investigado Ronaldo Nascimento, ele não era acompanhante de ninguém, e isso acabou possibilitando que a idosa fosse morta em seu leito. Em relação aos depoimentos, né? Existiram algumas contradições que levaram também a polícia a acreditar que o vigilante teve ali essa participação, ainda que sem intenção? O vigilante, ele alega, primeiro, que ele poderia usar aparelho celular naquela posição que ele ocupava, para eventualmente dar baixa nas altas dos pacientes, e que também a própria direção do hospital autorizaria que populares entrassem naquele corredor para utilizar banheiro e bebedouro. Essas perguntas foram oficiadas por nós até o Hugo, para que esclarecesse se havia essas autorizações. A assessoria jurídica do Hugo negou ambas as questões, que autorizaria a utilização de celular e também a entrada de pessoas ali naquele corredor. Mas independente dessas versões divergentes entre a defesa do vigilante e a assessoria jurídica do Hugo, o que ficou constatado para nós? Que ainda que houvesse essa autorização expressa ou taxa do hospital para a entrada de pessoas ali, caberia ao mesmo vigilante verificar se essa pessoa que entrou fez uso do banheiro, do bebedouro e se retirou da área restrita. Isso não aconteceu. O Ronaldo Nascimento permaneceu por cerca de quatro horas dentro do hospital e isso possibilitou que a idosa fosse morta. Olá, Ares. Pergunta. Nas imagens ali, a sensação que a gente tem é que ele saiu de porta em porta procurando a idosa. Foi essa a conclusão que a polícia chegou? Que ele sabia qual era o alvo que ele estava procurando? A polícia teve a sensação ali ao analisar essas imagens, porque a gente vê que ele entra de porta em porta, que ele estava procurando um alvo, alguma coisa nesse sentido? Não. Para nós que investigamos o caso, fica claro que o investigado tem algum tipo, algum traço de problema psiquiátrico. Ele não conhecia a idosa, ele nunca teve nenhum tipo de animosidade com essa idosa. Nós, inclusive, acreditamos que ele não tinha a intenção direta de matar a idosa, mas ele assumiu esse risco ao manipular essa idosa por cerca de 20 minutos ali no seu leito, uma idosa que já estava extremamente debilitada, sem autorização para tal e sem conhecimento técnico nenhum nesse sentido. Mas não, ele não estava ali procurando um alvo, ele estava andando a esmo no hospital e disse que, ao olhar para essa senhora, por um lapso, ele acreditou que era sua mãe, já falecida, e que teria ouvido vozes por parte dessa senhora, que estaria com um desconforto respiratório e por isso ele tentou auxiliá-la. Como que fica a situação dos dois agora? O Ronaldo, até a última atualização, permanecia preso. Nós sugerimos ao Poder Judiciário que ele seja submetido a exames para verificar se ao tempo do fato ele era inimputável. O vigilante foi indiciado por homicídio culposo, tem a pena branda. E se, eventualmente, o Ministério Público tiver a mesma conclusão que a nossa, ele vai responder em liberdade para esse crime. O Luares? Só uma última informação, Ariane, que eu fiquei curioso. Na semana passada, foi divulgado de que a idosa não morreu em função, não foi agredida segundo os laudos. Mas, então, a polícia tem a convicção de que esse Ronaldo matou a idosa ao manipular o equipamento à traucostomia. Em relação ao laudo, né? O laudo demonstrou que ela não foi morta de uma forma violenta. Porém, a polícia acredita que foi essa manipulação que matou, a manipulação ali na traucostomia, que matou essa idosa? O laudo aí do médico legista foi muito bem realizado, muito bem lavrado, bem detalhado. Ele não conseguiu apontar que essa idosa tenha sido morta por uma morte violenta, no sentido de não ter sido uma asfixia mecânica, né? Uma esganadura, um enforcamento. Mas, ele também não aponta ter havido morte natural. O médico, ele avaliou todo o cenário que aquela idosa estava submetida e apontou no laudo que, pela debilidade da saúde dela, qualquer manipulação em suas vias aéreas, seja ela natural ou artificial, que é a traqueostomia, ou mesmo manipulação da posição do corpo poderia gerar esse óbito. E isso, corroborado com todos os demais elementos que nós colhemos, a Polícia Civil entende que essa manipulação foi responsável pela morte da idosa. Pois é, Ariane. Só lembrando, Ronaldo é nome social, porque é um transexual, que tem o nome de Meire, mas estava num processo de... um transexual que usava o nome, usa o nome social de Ronaldo, né? Então, seria morador do mesmo bairro que a idosa. A mãe dele, do Ronaldo, também morreu no Hospital de Urgências de Goiânia e fica aí, né? Ficou escancarada a falha do hospital. Escancarada a falha ao permitir a entrada dessa pessoa aí no hospital e acabou provocando isso tudo. Obrigado, Ariane.